Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de bioquímica. Essa nossa aula de hoje é a continuação da aula de água. Nós estamos na segunda parte. Então, se você ainda não assistiu a primeira, eu recomendo que você volte e assista a parte 1 para depois assistir essa aula. Nós continuamos usando o capítulo 2 do livro Leninger. Nosso estudo continua nesse capítulo. Bom, agora a gente já viu um pouquinho da estrutura da água. Agora a gente vai falar de uma característica dela que se chama ionização. Então, a gente vai descobrir que a molécula de água é capaz de se ionizar e qual é a relação disso com os ácidos e bases fracas que também têm essa característica. Nós falamos que a água pura é levemente ionizada. O que quer dizer isso? Porque, em solução, a água não tende a ficar 100% assim, nessa estrutura H2O. Em solução, a água tende a se separar. Como assim? Um próton, um H+, ele se separa. Deixando o quê? O que vai sobrar se eu tirar um hidrogênio daqui? Vai sobrar o oxigênio e um outro hidrogênio, formando uma hidroxil. Percebam que eu faço a ter um H+, um íon com uma carga positiva, e eu passo a ter um OH-, um íon com uma carga negativa. Percebam que isso é uma reação reversível. Então, essa molécula de água é capaz de se dissociar, se separar, mas ela também é capaz de se associar novamente, voltando a apresentar a estrutura inicial. Isso é definida, essa capacidade, como produto iônico da água. KW. E como é que a gente observa isso? A gente observa que existe uma relação. Esse KW, ele sempre vai ser igual a esse resultado aqui. Isso é uma constante. Então, KW sempre vai ter esse resultado. Tá. Mas o que varia, então? O que varia é que a gente percebe que a quantidade de H+, e a quantidade de OH-, eles variam. Mas essa variação, ela tem que ocorrer de tal maneira que esse resultado sempre acontece. Como assim? Então, isso permite a gente observar uma coisa. Se eu sempre vou ter como resultado aquela relação, a gente observa que toda vez que a concentração de H+, ela aumentar, a de OH-, ela vai diminuir. Como assim? Então, observa que sempre que eu mudo a concentração de H+, eu também vou ter que mudar a concentração de OH-, e essa relação, ela vai ocorrer de um tal jeito que a gente sempre vai ter como resultado entre essa relação e essa, essa e essa, o 10⁻¹14. Isso permite para a gente, sabendo que a relação vai ser sempre igual a 10⁻¹14, se eu sei a concentração de H+, eu automaticamente já sei a concentração de OH-, se eu sei a concentração de OH-, automaticamente eu já sei a concentração de H+. E é essa relação que é a base para a gente, esse produto iônico da água, para a famosa escala de pH. Então, a gente percebe que existe uma relação entre a quantidade de H+, e a quantidade de OH-, formando o que nós conhecemos como pH. Então, o que é o pH? Como é que essa escala aconteceu? Essa escala, ela acontece através de uma relação. Qual é a relação? O pH está relacionado à quantidade de H+. Só que percebam que é uma relação inversa. Ou seja, o pH é o logaritmo negativo da concentração de H+. O que significa isso? É 1 sobre a concentração de H+. Então, toda vez que a concentração de H+, aumenta, o resultado do pH diminui. Então, toda vez que eu tenho um valor baixo de pH, sinal que eu tenho uma alta concentração de H+. Como é que eu vejo isso? Então, essa relação permite para a gente ter uma escala, valores de pH. E a gente percebe que a gente tem três faixas. A gente tem uma faixa que a gente chama de ácida, a gente tem uma faixa que a gente chama de neutro, a gente tem uma faixa que a gente chama de básica, uma faixa alcalina. Básica, perdão. Como é que a gente percebe isso? Então, essa faixa ácida é uma faixa onde eu tenho o quê? Uma alta concentração de H+. Então, a concentração de H+, é maior do que a concentração de OH-. Então, se a gente falou que é uma relação inversa, se eu tenho uma maior concentração de H+, o meu valor de pH diminui. Então, a minha faixa ácida é uma faixa onde o meu pH é menor do que 7. E nessa faixa, eu tenho uma alta concentração de H+. Diferente no que acontece quando eu tenho a minha faixa básica. Por quê? Porque na minha faixa básica, a concentração de H+, é baixa. O que fica alto? Fica alta a concentração de OH-. Lembre-se sempre que um vai ser sempre proporcional ao outro. Existe uma relação entre essas concentrações. Então, diminui a de H+, aumenta de OH-. Se diminuiu a concentração de H+, obviamente, vai aumentar o valor do meu pH. Então, na minha faixa básica, os meus valores de pH, eles são maiores do que 7. E o que é essa faixa que eu chamo de neutro? A faixa que eu chamo de neutro é uma faixa onde a concentração de H+, é igual à concentração de OH-. Então, nessa situação onde a concentração de H+, é igual à concentração de OH-, é o pH que eu chamo de pH 7. E uma coisa que a gente pode observar é que as diferentes substâncias apresentam diferentes valores de pH. Ou seja, substâncias apresentam diferentes concentrações de H+, concentrações diferentes de OH-. Então, por exemplo, um refrigerante à base de cola, um vinagre, um limão, o suco gástrico, são substâncias consideradas ácidas. Tem maior concentração de H+. Diferente, por exemplo, de limpadores ou águas sanitárias, substâncias que a gente normalmente utiliza em limpeza de casa, elas já têm uma maior concentração de quê? de OH-. Então, os seus valores de pH, eles são mais elevados. E existem algumas substâncias com que os valores de pH estão aqui, próximos ao neutro. Por exemplo, o leite, a saliva, o nosso sangue, eles já têm o quê? Uma tendência a ter concentrações muito próximas de H+, e de OH-. Então, eu já entendi que a minha água, a minha molécula de água, ela é capaz de se ionizar, ou seja, se separar em H+, e OH-. Mas a água, ela não é a única substância capaz de se ionizar. Outras substâncias também fazem isso. E nós podemos classificar essas substâncias como ácido ou base. E além de classificar como ácido ou base, eu ainda posso dizer se é um ácido ou uma base forte, ou se é um ácido ou uma base fraca. Como assim? Como é que é esse processo? Por quê? Porque quando eu chego e digo pra vocês, olha, um ácido sulfúrico, um ácido clorídrico, um hidróxido de sódio, um hidróxido de potássio, a gente traz na nossa cabeça a ideia de que eles são fortes. Só que a gente não pode relacionar essa força pra pensar que é algo assim, não, é porque é forte, ele vai me queimar, ele vai causar algum dano, enquanto o fraco... Não é isso. Então, assim, a força do ácido, ela tá relacionada a outra coisa. E não em relação ao seu nível de dano, tá? Tenham isso em mente, por favor. Então, assim, o que faz com que eu tenha um ácido ou uma base forte? A gente vai perceber que eles são capazes de se ionizar completamente quando em solução aquosa. Ou seja, se eu colocar um ácido clorídrico na água, ele vai separar o seu H+, do seu íon cloreto. Ele se separa. Se eu coloco um ácido sulfúrico em água, os H+, eles vão ficar separados do SO4-. A mesma coisa pra uma base forte. Então, o hidróxido de sódio, em solução aquosa, o sódio vai se separar do OH-. O hidróxido de potássio, o K+, vai se separar do OH-. menos. Então, os fortes, eles se separam completamente. Diferente daqueles que nós chamamos de ácidos e bases fracos. Por quê? Porque eles não são completamente ionizáveis. Como assim, professora? Então, eles não se separam? Calma. Não é que eles não se separem. Eles não se separam completamente. Como assim? Então, vamos olhar aqui um ácido acético. O vinagre, se a gente pegar o vinagre, a gente vai achar ácido acético lá. O que acontece com o vinagre? O ácido acético, perdão. Ele tem essa estrutura aqui. E quando eu coloco ele numa solução aquosa, qual é a tendência dele? A tendência dele é liberar o seu H+. Sobrando o quê? Sobrando todo o restante. Ah, mas não foi isso que aconteceu com os outros que você mostrou, professora? Eu não entendi a diferença. A diferença é que o ácido acético, ele libera o H+. Ele libera esse próton. Mas ele também é capaz de fazer o processo contrário. Então, um ácido fraco, ele até libera o próton. Mas existem situações em que isso aqui volta a se unir e ele pega o próton de volta. Não entendi, professora. percebam que aqui nessa representação a minha seta ela está no sentido único. Eu não volto para cá. Então, a gente percebe que quanto mais forte o ácido ou a base, maior a tendência é dele o quê? De ele se ionizar, dele doar esse próton. Então, ele libera o próton e não pega de volta. Já o ácido fraco, ele libera o próton. Mas dependendo da situação, ele pode pegar o próton de volta. Isso é dependente de cada ácido fraco. Cada um tem uma tendência em doar mais ou menos esse próton. Nos sistemas biológicos, pessoal, nós trabalharemos muito mais com os ácidos e as bases fracas. São eles que são mais comuns. A gente não vai estar falando desses ácidos e bases fortes no meio biológico. Tá. Então, vamos ter bem claro isso. Professora, eu conheci, eu bato o olho, eu consigo imaginar um ácido numa base forte. Mas esses fracos, eu fiquei meio perdido. Como é que eu vou saber, então, se eu estou diante de um ácido ou diante de uma base? Então, para a gente aqui, para o nosso curso, a maneira como a gente vai enxergar um ácido é a substância que doa prótons. Então, olha para o ácido acético. Esse hidrogêniozinho dele aqui, ele pode ser liberado. Então, ele libera H+, ele doa prótons. E o que é uma base? Uma base é uma septora, é alguém que recebe prótons. Então, olha para o íon acético. Tem uma carga negativa aqui, que está doida para receber uma substância, para neutralizar essa carguinha aqui. Então, essa base aqui, o íon acético, é uma base. Por que é uma base? Porque ela pode receber prótons. Uai, não entendi. Mas você não tinha disse que era o ácido acético que virava o acetato? Sim. E o acetato, se receber prótons, ele pode voltar a ser o ácido acético. Então, aqui a gente percebe que tem uma coisa que está junta da outra. E isso traz para a gente o conceito que a gente chama de par, ácido base, conjugado. Então, um ácido fraco, ele tem conjugado a ele a sua base correspondente. Então, tem um ácido e uma base conjugada. Como assim? Como é que isso vai trabalhar? Como é que eu vejo isso? A melhor maneira da gente entender essa questão do ácido e base conjugada é quando a gente entra no conceito de tampão. O que é tampão? Ah, professora, tampão é uma substância que o pH não varia. Calma. Cuidado com essa noção. O pH não varia. Poxa. Então, quer dizer que se eu pegar um copo, coloco uma gota de ácido. Legal. Pego um copo, coloco 10 ml de ácido. Copo com água, 10 ml de ácido. Pego um copo, coloco, tento juntar nele. Pela metade, eu boto metade de ácido. Será que todas essas situações são idênticas? Ou seja, que eu falo que o pH não varia. Então, quer dizer que se eu colocar volumes imensos ali, não vai fazer efeito? Eu posso colocar a quantidade que eu quiser de ácido que o pH não vai variar? Só porque eu tenho uma solução tampão? Não. Não é bem assim. Então, a gente tem que melhorar essa definição. Solução tampão é uma solução que resiste. Ou seja, ela tende a não deixar o pH variar. Ah, como assim? Como é que ela consegue fazer isso de não deixar o pH variar? Então, imagina que eu tenho uma solução aonde eu tenho presente uma mistura de ácido fraco com sua base conjugada. Como assim? Eu tenho o ácido acético e a sua base conjugada, o acetato. E nessa solução venho e adiciono base. Se eu estou adicionando base, qual é a tendência do meu pH? A tendência do meu pH é elevada. Só que isso aqui é uma solução tampão. E eu vou perceber que eu joguei base um pouquinho, né? E o pH não mudou muito, não. Por que será se eu adicionei base e esse pH não mudou muito? Porque ali na minha solução, como eu tenho um ácido acético, o que esse ácido acético vai fazer? Ele é um ácido. Se ele é um ácido, ele é doador de quê? Ele é doador de prótons. Então a gente vai perceber que esse ácido acético ele vai doar o próton. Vai doar o próton para quê? Se eu tiver um H⁺ que se juntam a um OH⁻, o que eu vou formar? Eu vou formar água. Então percebam o que o ácido acético fez. Ele doou o seu próton que neutralizou aquela base que eu estava adicionando. Então o próton neutralizou a base levando à formação de água. Só que quando o ácido acético ele doa esse próton, ele se transforma em quem? Ele perdeu o próton. Então ele vai se transformar na sua base conjugada. Então no caso do ácido acético ele vai se transformar no acetato. Então percebam, eu adicionei base, mas o meu pH praticamente não variou. Por que ele não variou? Porque o ácido que estava presente neutralizou aquela base. Por que eu falei de volume? Porque na minha solução eu tenho uma quantidade de ácido disponível. Então eu adicionei base. Uma molécula de ácido se transformou na sua base conjugada. Joguei base. Duas, dez, cem. ou seja, quanto mais base eu adicionar, mais moléculas de ácido se transformarão na sua base conjugada. Então presta atenção porque vai chegar uma hora que todas as moléculas na forma ácida terão se transformadas para uma molécula na forma básica. E aí, quando eu adicionar mais uma gotinha de base, cadê o ácido para neutralizar? Não vai ter mais. Então nessa hora a gente vai estar fora da capacidade tamponante. Calma aí. Vamos ver de uma outra maneira para ver se faz sentido. Esse exemplo eu dei adicionando base. Mas e se fosse ao contrário? Se eu estivesse adicionando ácido? Adicionei ácido naquela minha solução. O que eu tenho presente na minha solução? Uma solução tampão. Então no início eu tenho quantidades iguais de ácido e de base. só que eu comecei a adicionar o ácido. O que vai acontecer? H mais ele tende a se unir com a base. Então esse H mais ele vai se unir com a base formando o que? Formando o ácido. Então no meu exemplo o que vai acontecer? Na minha solução quando eu adicionar o H mais ele vai se juntar a base acetato formando com isso o ácido conjugado ácido acético. jogo H mais uma base se transforma em ácido. Jogo H mais dez cem mil vai chegar uma hora que a base conjugada ou seja a molécula na forma básica terá totalmente sido transformada para a molécula na forma ácida. Então não terei mais acetato na minha solução. Por quê? Porque todo acetato vai ter se transformado em ácido acético. Quando isso acontecer e eu jogar mais uma unidade de ácido eu não vou estar mais na capacidade tamponante. Então nessa hora eu vou observar uma grande alteração de pH. Muito bem. todo ácido fraco faz isso. Preste atenção que essa capacidade tamponante ela é exclusiva do ácido e base fraca. O forte ele não tem essa capacidade tamponante. Todos eles têm a capacidade igual? Não. A capacidade tamponante ela está relacionada a uma coisa que nós chamamos de constante de acidez ou PKA. Cada ácido fraco cada base fraca tem o seu PKA correspondente. Então assim hoje já se conhece das substâncias que nós veremos já se conhece qual é esse valor de PKA qual é essa constante de acidez. Então hoje em dia nós temos tabelas disponíveis que nós podemos consultar e observar qual é esse valor de PKA. E por que é interessante eu saber que o PKA do ácido acético é 4,76 já o do ácido bórico é 9,23 não basta eu só saber que ele tem essa capacidade de tamponar que eu colocar ácido ou base? Não. Por que não? Porque a capacidade tamponante ela está relacionada a esse valor de PKA e nós dissemos que a capacidade tamponante ela varia de mais um a menos um do valor de PKA. Opa! Como assim? Sim. Simples. Se o ácido acético ele tem um TH de 4,76 nós dissemos que ele tem capacidade de tamponar uma solução entre os valores menos um 3,76 mais um 5,76 ou seja o ácido acético ele fornece um bom tamponamento variando de 3,76 a 5,76 diferente diferente do ácido bórico por quê? Porque o ácido bórico menos 1 é 8 mais 1 é 10 então o ácido bórico a melhor capacidade tamponante dele nós vamos observar onde? Entre 8,23 até 10,23 tá como é que eu visualizo isso? Como é que eu olho para esse gráfico e traduzo isso tudo que a gente está falando? pessoal uma das coisas que acontecem muito na nossa disciplina é que a gente eu já falei isso na primeira aula mas eu vou repetir muitas das vezes a gente esbarra com uma figura dessa e a gente ah, não entendi a gente não para para olhar com calma e muitas das figuras elas trazem explicações maravilhosas para a gente se a gente parar para interpretar a gente vai conseguir captar esse conceito de uma maneira muito mais ampla então vamos olhar aqui esse gráfico é um gráfico que demonstra a curva de titulação do ácido acético e professora eu não fiz química analítica quem fez química analítica sabe o que que significa isso titulação quem não fez química analítica não sabe bom talvez não saiba não viu essa disciplina mas talvez assim você já tem ouvido falar vou titular titulação se não viu não tem problema porque eu vou te mostrar aqui de uma maneira simples o que que a titulação tem a ver com esse processo aqui o conceito que a gente vai trabalhar quando eu falar de titulação o que que eu quero que vocês prestem atenção é que a gente está adicionando gota a gota e no caso aqui a gente está adicionando gota a gota de uma base e eu vou ficar pouco a pouco observando o valor do pH o que que eu vou perceber então imagina eu comecei a minha titulação o meu ponto zero o meu pH estava aqui próximo a 1 e o que que eu fiz eu adicionei uma gota de base uma pequena quantidade de base o que que eu percebo que o meu pH que era 1 rapidamente com essa pequena gota ele passa quase para 3 aí eu vou adicionando mais uma gotinha meu pH dá um grande salto e percebam agora o que que vai acontecer coloco gota coloco gota coloco gota e percebe que o pH está variando pouco então eu estou aqui adicionando gota após gota gota após gota e o valor de pH ele praticamente não varia apesar de eu estar adicionando uma quantidade grande de base aí chega um ponto que o valor de pH quase não variou já estou cansada já coloquei base aberta e de repente eu boto mais uma gotinha e o pH opa dispara o que que aconteceu aí a gente diz nossa eu acho que eu estava diante de uma solução tampão eu observei que houve uma região de tamponamento o que que quer dizer isso? uma região que mesmo eu adicionando base o pH ele resistiu a variar eu tive que adicionar uma quantidade grande de base uma quantidade assim bem maior do que no ponto fora do tamponamento então fora do que a gente chama de tampão com pequenas quantidades de base a gente vê uma grande variação do pH dentro do tampão eu preciso adicionar uma quantidade grande de base para o pH variar pouco beleza isso é a explicação de uma solução tampão mas o que que aconteceu lá dentro? por que que o pH variou pouco nessa faixa de tamponamento? então vamos olhar de novo aqui eu disse que é a curva de titulação do ácido acético esse que a gente estava estudando então quando o processo começou quando o pH estava 1 o que que a gente tinha? a gente tinha em solução 100% do ácido acético na forma ácida na forma que o próton está preso a ele o que que eu estou adicionando? estou adicionando base então quando eu adiciono base qual é a tendência do ácido acético? ele libera esse próton para neutralizar a base então conforme eu vou adicionando base conforme eu vou adicionando base o que que vai acontecendo? uma parte do ácido acético vai se convertendo para a forma quem? o acetato o ácido libera prótons neutraliza a base e se transforma em acetato então isso vai acontecendo de modo que antes eu tinha 100% na forma ácida conforme eu adicionei base essa proporção vai diminuindo 80% 70% 50% 10% está diminuindo a forma ácida e está aumentando a forma qual? básica então o ácido está se transformando na sua base conjugada vai chegar um ponto que vai acabar o ácido quando acabar a forma ácida eu posso adicionar uma única gota de base que o pH vai dar um grande salto o pH vai variar bruscamente então o que que a gente observa? que o ácido acético ele tamponou mas percebam que ele não faz esse tampão em qualquer faixa de pH ele tem uma faixa de pH específica e essa faixa de pH específica está relacionada ao PKA então a gente diz que quando o pH é igual ao PKA é o ponto exato onde eu tenho 50% na forma ácida 50% na forma básica por isso a capacidade tamponante ela varia de menos um a mais um no valor de PKA por quê? porque eu consigo ali eu variar para 50% 50% vamos olhar de novo adicionei um pouquinho de base pH variou alto por que o pH variou muito? porque aqui eu tenho todo mundo na forma ácida mas nessa faixa de pH o ácido acético ele não quer liberar o próton dele ele diz não não vou liberar o próton não o próton aqui está comigo e vai ficar comigo então eu preciso adicionar mais base até chegar a uma fase que ele olha e diz hum sei não acho que é hora de eu liberar o meu próton então ele começa a liberar o próton começa a neutralizar a base que está sendo adicionada o pH varia pouco mesmo eu adicionando base só que qual é a consequência disso? eu não tenho mais 100% na forma ácida uma parte já está se transformando na forma básica 90% 80% 60% 60% 50% está na forma ácida continua adicionando base 40% 30% 20% 10% na forma ácida ou seja a forma ácida diminuiu o que está aumentando? a forma básica 10% 5% acabou a forma ácida se acabou a forma ácida é sinal que agora está todo mundo na forma básica quando eu adicionar mais uma gota de base eu não vou ter nada para neutralizar então nessa hora o meu pH vai se elevar beleza o que isso traz para a gente? isso traz para a gente que cada ácido fraco vai ter uma capacidade tamponante um pH aonde a sua capacidade de tamponamento vai ser efetiva e como é que eu sei disso? eu sei disso que a capacidade tamponante está relacionada ao pKa de cada ácido então eu vou olhar a minha substância saber o seu pKa para poder entender qual é a região de tamponamento dela então imagine que eu preciso fazer uma solução que eu preciso de um pH próximo a 4 das substâncias que eu tenho aqui qual é a melhor para eu utilizar para garantir esse tamponamento no pH 4? será que essa substância aqui com pKa 9? não a melhor substância para eu garantir que o meu pH fique próximo a 4 é o acetato por quê? porque a sua faixa tamponante é de 3,76 a 5,76 o ácido acético ou acetato ou seja esse pKa dele é de 4,66 menos 1 a mais 1 essa é a faixa de pH dele ah não mas a solução que eu quero fazer eu quero que o pH fique próximo a 7 é uma solução que eu quero um pH ali próximo do pH fisiológico ah então nesse ponto o acetato já não serve por quê? porque ele acaba a sua capacidade de tamponante em 5,76 então nessa condição se eu quiser garantir um tamponamento mais eficiente é melhor eu ter um tampão na base do fosfato por quê? porque o pKa dele é 6,86 então ele tampona de 5,86 até 7,86 então percebam qual é o melhor tampão? qual é a melhor combinação para eu garantir um tamponamento eficiente? depende depende de qual faixa de pH você precisa que essa solução ela se mantenha então no nosso corpo na nossa célula cujo o pH ele basicamente não pode variar nós veremos que quando ocorrem alterações no pH nos sistemas biológicos isso pode ser uma coisa muito ruim então o nosso corpo ele precisa de uma condição de tamponamento ele precisa resistir a variação de pH então no nosso corpo nós temos alguns sistemas nós temos algumas condições que garantem esse tamponamento uma das condições é essa condição do tampão fosfato por quê? porque o tampão fosfato ele tem essa capacidade ele tem a capacidade H2 de doar prótron perdeu 1 o que sobrou? sobrou H PO4 então ele pode doar prótons é um ácido mas ele também pode ganhar esse próton de novo é uma base então isso aqui é um parácido base conjugado é uma solução tamponamento então no nosso organismo a gente tem esse tampon fosfato atuando e percebam que o pKa dele é 6,86 então isso pra gente é ótimo por quê? que garante que a nossa faixa de pH ela tenda a ficar nessa condição então no sangue nos fluidos celulares a gente consegue ter esse tipo de tamponamento só que manter o pH na condição ideal no pH próximo a essa faixa é essencial pro funcionamento dos organistas então a gente não tem só o tampão fosfato nós temos outros sistemas por exemplo um sistema que é muito utilizado no nosso organismo também é o sistema do bicarbonato como assim? imagine que por algum motivo nós estamos tendo algumas reações dentro do nosso corpo dentro da nossa célula que estão liberando H+, estão liberando 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 se liberar H+, aumentar a concentração de H+, pHO vai diminuir o tampão bicarbonato ele auxilia pra não deixar isso acontecer por quê? por quê? o ácido carbônico a gente tem aqui uma capacidade dele uma forma dele aonde ele pode ganhar H+, e quando isso acontece ele ganha H+, e ele vem se transformando até virar quem? CO2 opa então existe uma reação que consegue pegar esse H+, com o ácido carbônico formar CO2 e formar quem? água pronto neutralizou o pH então agora o H+, ele não fica mais solto em solução agora ele já virou água pronto o pH já está neutralizado água água é uma coisa que a gente falou é 70% então a gente tem várias reações que nós veremos que a gente ganha água que a gente perde água a gente urina a gente soa então assim a água é uma coisa assim que no nosso organismo a gente ganha e perde muito facilmente né bebe água então assim beleza formou essa água eu já imagino como ela vai ser utilizada no nosso corpo mas e esse CO2 o que vai acontecer com esse CO2 que acabou de ser formado uai CO2 professora então será que não dá pra gente expelir será que não dá pra gente expirar esse CO2 dá então a gente vai perceber que esse CO2 que estava ali presente no sangue ele vai passar pro pulmão e vai ser liberado pela nossa expiração então essa condição é uma condição interessante pessoas que por algum motivo começam a ter um aumento na formação de H+, começam a ter uma tendência ao seu pH sanguíneo baixar elas costumam hiperventilar o que que quer dizer isso? elas costumam respirar mais rápido elas costumam fazer essa troca gasosa mais rápida justamente pra tirar quem? pra tirar esse CO2 que tá começando a ser formado aqui no seu corpo em excesso então a troca gasosa ela aumenta pra liberar esse CO2 que tá sendo formado então veja tampão fosfato tampão bicarbonato tem mais um que é importante pra gente o tampão que envolve os aminoácidos e proteínos o que que a gente vai observar aqui? tá pequenininho mas eu vou tentar mostrar quando a gente tem alguns aminoácidos não são todos aminoácidos nós falaremos disso mas alguns aminoácidos dependendo do pH eles também atuam como ácidos e bases fracas deixa eu mudar aqui peraí só um minuto peraí porque senão a gente não vai enxergar direito aí não adianta né como dizem quem sabe faz horrível vou amamentar só um pouquinho aqui que eu acho que aí já dá pra ver mas agora já dá pra ver o que eu quero mostrar se esse aminoácido ele está num determinado do pH observe que ele está na sua forma ácida ele tem o hidrogênio preso a ele só que se ocorre uma mudança de pH eu observo aqui opa ele liberou H+, por que ele liberou H+, o que que aconteceu aqui? então ele também atua como esse par ácido-base conjugado ou seja dependendo da condição ele libera o seu próton pra neutralizar aquela base que está sendo adicionada ou ao contrário ele capta prótons pra evitar que o pH se eleve então a gente vai perceber que alguns aminoácidos ligados à proteína são capazes de ganhar ou perder prótons em função do pH ou seja eles são ácidos fracos eles atuam nessa condição de ácido fraco e base conjugada e a gente vai ter que entender quais são as consequências dessa mudança que ocorre nesses ácidos pra proteína pro funcionamento da proteína mais uma coisa importante tenho aqui duas substâncias que estão na sua forma ácida estão na sua forma protonada com o próton bom por que elas estão assim porque eu estou numa condição que eu tenho bastante H+, a concentração de H+, é alta então ela vai prender esse próton mas se de repente eu adiciono base aumento o pH qual é a tendência dessas substâncias a gente já aprendeu que essas substâncias quando eu estou adicionando base elas liberam o seu próton então elas saem da forma ácida e passam para a forma básica elas liberam o seu próton tinha três agora só tem dois passando da sua forma ácida para a sua forma básica qual é o problema disso? é que algumas substâncias quando isso ocorre elas mudam a sua solubilidade então essa primeira substância quando ela estava na sua forma ácida ela era uma substância insolúvel quando ela foi para a sua forma básica ela já ficou oh meu Deus ela já ficou solúvel diferente dessa daqui por quê? porque essa daqui é uma substância quando ela está na forma ácida ela está solúvel só que quando ela passa para a sua forma básica ela fica insolúvel como assim professora eu não entendi que mudar disso interfere na solubilidade aí a gente tem que lembrar de um conceito que a gente aprendeu na parte 1 dessa aula de água por quê? o que a gente falou que tinha a ver com solubilidade? lembra que a gente falou que as substâncias interagem com a água e as substâncias polares quando elas interagem elas podem ser solubilizadas? lembra do sal de cozinha? que a gente interagiu ali ele interagiu com a água ele se solubilizou ele sumiu então as substâncias polares são solúveis já as apolares o óleo ele não some por mais que eu misture ele não vai subir na água não vai sumir na água então ele é insolúvel na água então o que aconteceu aqui? observa que essa substância ela quando mudou para a forma básica ela passou a ter uma carga isso deixou ela mais polar então ela vai interagir com a água se tornando solúvel só que ao contrário do que aconteceu com essa substância aqui na forma ácida ela tem essa carga ela é altamente polar ela interage com a água ela é solúvel já na forma básica ela perdeu essa carga então ela fica insolúvel muito bem pessoal então assim com isso a gente conclui esse estudo para a nossa disciplina de bioquímica do capítulo 2 do Leninger do capítulo sobre água tá? então agora assim a gente tem mais alguns vídeos aí que eu vou deixar para vocês como forma complementar ele vai ficar lá no AVA assistam esses vídeos para a gente assim tirar as dúvidas que ficaram aí sobre alguma coisa tá bom? muito obrigada até a próxima aula Tchau